Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar aqui e além, mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar. E não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Perder ou não perder, é mal, é bem. Quem disser que é possível amar alguém durante uma vida inteira, mente. Há uma primavera a cada dia, é preciso cantá-la sinforida. E se Deus nos deu voz, foi pra cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? E se eu hei de ser pó, cinza e nada, que a minha noite seja uma alvorada, que me saiba perder pra me encontrar. E se eu for, por favor, não perder, é mal, é mal, é mal.